Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que eu vim com mais um vídeo dos preparativos da festinha no tema O Mágico de Oz e eu vim hoje com uma mini comprinha, tá? São apenas quatro coisinhas, mas eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou seguir o vídeo com algumas outras coisas, tá? Vlogando os preparativos, principalmente com a parte de feltro que tava parada e eu preciso continuar, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que chegou da Shopee, né? Que foram essas bandejas aqui em formato de coração. Eu comprei pra expor os personagens do Homem de Lata e também por doces, alguma coisa assim, tá? Que já que ele tá atrás de um coração, acho que super combina a bandeja de coração. Ela foi bem conta, eu paguei R$2,90 nas duas bandejas, era um kit com as duas bandejas, tá? Então saiu R$1,45 cada. Eu achei que valeu super a pena. São de plástico, né? Mas é bem resistente, tá? Eu gostei sim do plástico. E aí eu comprei o que tava faltando, né? Pra tá fazendo o restante dos feltros que foi o feltro pele que eu tô usando, né? O tom de pele que eu tô usando pra Dorothy. Esse aqui, gente, eu comprei 40 centímetros, tá? Eu não sei falar pra vocês quanto que é porque eu comprei outras coisas juntos e aí eu só sei o valor final, né? Da compra. Mas eu acredito que seja em torno de uns R$18,00, assim. Pelo menos foi da última vez que eu comprei lá, eu acho que era esse valor, tá? Então eu peguei 40 centímetros desse daqui. Porque eu sempre uso, né? Não é que eu vou usar tudo agora, mas é um feltro que a pessoa usa bastante. Comprei o enchimento, né? O acrilom que eu falei pra vocês que tava precisando. Esse, ele custou R$7,50, eu acho, né? O metro dele. E aí eu peguei um metro, tá? Nessa sacola aqui. E outra coisa que tava faltando, gente, que eu parei de gravar vídeo fazendo o restante das coisas porque acabou tudo foi cola quente, né? Cola quente é uma coisa que a gente usa bastante, né? Então, assim, nunca é demais. Eu comprei 15 unidades e foi R$0,75 cada uma. Aumentou, porque lá eu comprava por R$0,60, tá? A última vez que eu comprei, que eu acho que foi no aniversário da Helena, em julho. Acho que foi junho, mais ou menos, que eu comprei. Tava R$0,60. Agora já tá R$0,75. Então, eu comprei 15 bastões pra sobrar também, já, pra fazer as coisas da formatura, né? Que eu tô terminando, que eu tô finalizando. Então, foram essas, bem pouquinho, né? As comprinhas, só isso aqui mesmo. Mas, eu não podia deixar de mostrar pra vocês. Oi, gente! Eu vim continuar pra vocês, né? Com os preparativos da festa O Mágico de Oz. Continuo doente, continuo rouca. Na verdade, parece que renovou, né? A dor na garganta. Então, por isso que eu não gravei esses últimos dias. Não que eu não tenha coisas pra fazer e pra mostrar. Tem muita coisa, principalmente da formatura, né? Que tá bem atrasada também. Tem bastante coisa pra fazer, só que... Isso tá me deixando, assim, um pouquinho lenta pra fazer as coisas, digamos assim, né? Porque eu começo a tossir no vídeo, a garganta tá doendo. Então, eu vou tentar, pelo menos, terminar um vídeo que eu comecei. Vocês viram aí no começo, né? Mostrando umas comprinhas que eu fiz, pouquinha coisa. Mas, eu vou tentar aqui finalizar, pelo menos, os apliques... Os apliques, não. Os bonequinhos que vão ficar na decoração da mesa. Eu tinha pensado, gente, em usar graminha aqui. Mas, eu não vou usar. Vou colar ele direto no acrílico, porque eu acho que a graminha vai ser mais fácil de não segurar. Então, eu acho que eu vou fazer assim mesmo, tá? Assim, ó. E aí, eu separei aqui. O da Dorothy vai ser esse aqui, porque vai ela e a cestinha. Na verdade, é uma cestona, né, gente? Pro tamanho dela. Mas, é a única que eu tenho. Os totóis eu não fiz ainda, né? Vou fazer e aí mostro pra vocês, porque eu tô sem poder mexer no feltro por conta da garganta, né? Porque feltro larga aquele pelinho, gente, e aí irrita mais ainda a garganta, tá? Mas, enfim. E, pra os outros personagens, eu separei esses aqui, ó. Tá? Pra Dorothy, eu fiquei na dúvida se fazia com esse aí ou se fazia com esse quadrado. Mas, eu acho que aquele ali vai ficar melhor. Então, assim, eu vou colar. Aqui não tem segredo, né? Vai ser só colar, montar os personalizados e já deixar pronto. Se der, eu faço da casinha hoje, né? Se a tosse me permitir, porque já tá aqui, querendo tossir, tá? Mas, eu vou montar e já volto pra mostrar pra vocês eles todos na base. Gente, terminei de colar, ó. Colei todos na base. Aí, a Dorothy, eu inventei de colar meio de lado. Não gostei. Aí, tô colocando ela assim. De lado tá só a base, ó. Mas, se ela descolar, né? Porque biscuit já descola. Aí, eu vou colar ela retinha. Porque eu acho que fica melhor, tá? Então, tá aqui os quatro personagens. São o que eu vou enfeitar a mesa. Não vou fazer eles de feltro. Só a Dorothy mesmo, né? Porque falta, inclusive, terminar. Comprei o feltro. Mas, não pude pegar em nada ainda pra terminar ela e também terminar as latinhas, né? Eu tô louca pra fazer isso, gente. Tô só esperando melhorar pra mexer no feltro de novo. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou cortar ali a grama pra gente montar, né? Esse cenário aqui da casinha, né? Eu tô na dúvida. Como eu falei pra vocês, eu tava pensando em fazer uma caixinha. Eu tenho uma caixinha ali que eu não tô usando, né? Que ela já foi de outro tema. Eu tava com vontade de recuperar ela, reformar ela. Porque, como eu não vou dar pra ninguém, é só pra enfeitar a mesa mesmo. Então, eu pensei nisso. Mas aí, gente, ao mesmo tempo eu fico pensando. Onde é que eu vou enfiar tanta caixa, tanta coisa assim? Então, eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, nessa base de acrílico, tá? Vou reformar ela todinha, vou colar a graminha. E aí, vai ficar bem legal, tá? Outra coisa que eu não falei pra vocês, mas... Eu esqueci de comprar quando eu fui na papelaria. Mas eu quero comprar um EVA amarelo. Porque eu acho que eu só não tenho, gente, EVA amarelo. Tem amarelo claro, mas é um amarelo assim, cor de ouro, pra fazer a calçadinha, tá? Então, eu vou cortar ela. Fazer a calçadinha de tijolinhos pra pôr os personagens em cima. Então, eu acho que vai ficar legalzinho, tá? E o castelo de Oz. Eu ainda tô decidindo se eu vou fazer alguma coisa, criar alguma coisa, tipo, alguma miniatura pra fazer um cenário na mesa. Porque, como vocês viram, eu tenho pouquinhos personalizados. Não fiz ainda a parte de papelaria também. Tá faltando essa parte. Mas também não vai ser muitas coisas, gente. Aí, não esperem tantas coisas, né? Da parte de papelaria. Mas, é isso, gente. Então, agora eu vou ali cortar a grama. E, quando eu voltar, eu mostro pra vocês como que eu pretendo decorar essa casinha. Pronto, gente. Ó, cortei aqui o pedaço de grama, tá? E cortei aqui de acordo com a base, né? Acho que eu vou fazer assim, nesse lado, né? Esse lado é o contrário. Acho que eu vou fazer assim mesmo. Vou colar aqui agora pra poder cortar certinho. Essa grama, gente, eu comprei na Shopee. Era 2 metros por 1, tá? Então, eu comprei... Uma pra... Não, 2... É, 2 por 1. Acho que foi 2 por 1. E... Não, 2 por 50 centímetros, tá? E o outro é 2 por 1. Que é o tapete que eu uso no chão. Esse aqui eu uso só pra recortar e fazer os personalizados. Foi a melhor escolha que eu fiz, gente. Porque você paga mais caro, mas vale muito a pena. Aqueles pedacinhos de... É... De grama que a gente compra no daqui pra ali. No Daiane Shopping das Festas. São muito pequenos e muito caros, né? Eu comprei esse aqui, ó. Foi em 2019. Que foi pro aniversário de um ano da Helena. 2019 não, 2020. Que ela fez um ano, tá? E aí, ó. Esse é de espuminha. É maravilhoso essa graminha. Mas foi muito caro. Um pedacinho pequenininho. Eu paguei, eu acho que foi 30 reais. 36. Eu não lembro, gente. Mas foi muito caro. Então, eu achei esse aqui mais em conta. Que eu acho que eu paguei 40 e poucos reais. E eu já usei em várias festinhas. Usei pra fazer cenário e tirar fotos de produtos. Então, valeu super a pena. Quando acabar, com certeza, eu quero comprar outro pedaço. Pra sempre estar usando aqui. Nas minhas festinhas, tá? Então, vou colar aqui, cortar e mostro pra vocês. Pronto, gente. Ó, eu colei, tá? Em alguns lugares eu coloquei cola quente. E nas pontinhas eu coloquei também cola de silicone. Aí ela tá colando ainda, ó. Então, ela vai ter que ficar pressionada, né? Não cola tão rápido. Mas pra evitar. Porque a cola quente, às vezes, acaba descolando, né? Mas, bom. Ficou assim, gente, ó. Agora... Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito. Tá claro ainda, mas já tá escurecendo, né? Acho que é cinco e pouquinho da tarde. Aí, aqui, eu tenho que ver qual posição eu vou botar. Eu acho que eu vou botar a casinha. Não sei se meio de lado. Ou se coloque assim de frente. Tá? E a Dorothy que eu vou usar é essa aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar assim, de frente mesmo. A Dorothy vai vir assim, né? No ladinho. Porque se eu vim pra esse lado, ela vai cobrir o pezinho da bruxa. Se for aqui, fica na frente da casa. Era pra eu ter feito ela sentadinha, né? Como eu não fiz, ela vai ter que ser aqui mesmo, de ladinho. Tá? Aí, aqui, gente, eu não tenho arvorezinha. Eu tenho um coqueiro. Não sei se vai prestar, né? De repente, pode dar certo. Mas, eu tenho algumas florzinhas, ó. Que aí, eu vou enfeitar o jardim aqui, ó. Pra não ficar vazio. E outros elementos, eu acho que eu não tenho, gente. Tenho tronquinha, se precisar. Florzinha. Acho que tem um botão de joaninha ainda. Que também dá pra colar aqui. Só pra fazer um charme. Tá? Mas, é isso. Agora, eu preciso ver uma passamadaria pra fazer o acabamento. Senão, vai ficar feio assim. Ou uma fitinha verde, né? Que eu passe aqui, ó. Pra dar o acabamento, né? Na graminha. Pra não ficar assim. Parecendo assim, de lado. Tá? Mas, é isso. Vai ser praticamente dessa forma que vai ficar, né? É a casinha. A Dorothy aqui. E aí, eu vou criar um pequeno jardim aqui na frente. Pra poder, né? Dar o charmezinho. Tá? Então, eu vou enfeitar aqui. E quando eu voltar, eu já mostro pra vocês a versão concluída. Bom, gente. Eu vim finalizar com vocês o vídeo. Mas, não a caixinha, né? Esse cenário aqui. Porque ficou faltando dois detalhes. E aí, vocês só vão ver depois. Vou explicar logo quais são os dois detalhes. Eu tenho joaninhas de botões. Só que eu não consegui achar onde eu guardei. Então, depois, quando eu achar, eu vou colar uma joaninha aqui, tá? Só pra dar o charme aqui do lado. Alguma coisa assim. E outra coisa foi que eu falei pra vocês que é dar o acabamento aqui. Então, eu ia passar fita de cetim verde. Só que eu lembrei, gente, que eu comprei pela Shopee aviamento verde. Porque eu peguei um encomendo no tema safari. E aí, eu vou usar bastante verde, laranja, essas cores. Então, quando chegar, eu vou usar um pedaço. E vou dar o acabamento com a pastamanaria que eu comprei, tá? E aí, de resto, a caixinha finalizou. Eu relutei bastante se colocava esse coqueiro aqui atrás. Se colocava essa plantinha aqui. Mas, decidi colocar. Eu tinha aqui, tá? E coloquei essa plantinha. Esse matinho vermelho, né? Que é mais de... Sei lá, de sereia, eu acho. Parece aquelas plantinhas de mar. Mas, eu achei aqui. Decidi colar. E também tinha esse coqueiro. Colei aqui, só pra preencher o cenário. Fiquei na dúvida se colocava ele aqui ou colocava aqui atrás. Aí, aqui atrás, aparecia só as folhinhas aqui. Mas, decidi deixar ali mesmo. Aqui, eu coloquei esse matinho aqui, ó. Com uma rosinha vermelha. E aqui, essas duas florzinhas azuis. Aí, colei a casa. Colei a Dorothy. E vai ficar assim, gente. É só pra simbolizar mesmo aqui o Kansas, né? A casa dela. E é isso. O Kansas não, na verdade, né? Porque quando ela cai, a casa cai em cima da bruxa, ela já tá em hoxe. Mas, ela é do Kansas. Então, é isso, né? Pra quem nunca assistiu o filme, gente. Ele começa todo em preto e branco. Não é preto e branco. Mas, ela começa num tom de sépia. E aí, quando ela abre a porta da casa. A casa é levada por um furacão. Quando ela abre a porta da casa. Aí, todo o cenário fica colorido, tá? Porque o mundo de óis é um mundo bem colorido, tá? Bem colorido. Por isso que eu usei várias cores nesse tema. Sem culpa nenhuma. Porque o tema realmente pede. Então, é isso, gente. Ó. Hoje, finalizei aqueles bonequinhos do cenário. O arco-íris eu já mostrei pra vocês. E agora, a caixinha, tá? Falta agora terminar as bonequinhas. Fazer os totós. Terminar a boneca. Terminar as latas, né? De Pringles. E fazer a parte de papelaria. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar logo. Porque eu já comecei a tossir novamente. E é muito ruim, tá? Então, eu vou encerrar logo esse vídeo com vocês. Enquanto dá. Enquanto não vem a crise de tosse mesmo. Mas, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau. Tchau.